Rover John, Rover John, aqui é o Dagwood White 5, estamos sendo atacados, onde diabos está o suporte aéreo? Aguarde Dagwood White 5, aeronave chegando a 80km, de distância, canto Vamos embora daqui, vamos! Tá, então vamos vazar, ai, tomei tiro, tomei tiro, não vou nem seguir aquele maluco ali, ui, 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 tomei tiro Deixa eu deitar aqui pra me rilar, tomei mais tiro Agora eles vão tomar Agora eles vão tomar, oba, oba, tanque ali, já foi pro saco, carinha Vamos largar tiro Vamos largar tiro, cuzão Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui de boa, mas tamo ficando Mais gente desse lado Tem munição, ai, fodeu, ai, fodeu Eu preciso de um, de um, de um kit, velho Cadê, cadê o kit? Me dá o kit Me dá o kit Me dá o kit, Jesus, mano O kit você não pode me dar a porra do kit, velho A distância Caralho, tá tenso, calma aí, calma aí, deixa eu pegar os caras por aqui O cara já tava caindo Aquele lá dançou bonito Os caras com umas armas pesadas, é neles que eu tenho que me concentrar, cara Ah, o cara ali mortal Já foi mais um Errei o tiro agora Agora eu acertei, mas não matei Caralho, larguei o aço bonito Deu pra ajudar bastante Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui O cara tá cuidando do lado esquerdo Matei o de trás, mirando no da frente Agora matei o da frente O carinha vindo lá de longe Oba, você tá indo pra onde? Você parado aí, porque Você tomou um pipocão Dali tá atirando, não consegui acertar Agora toma Agora, nossa O cara é imortal Precisamos de mais kit, velho Errei o tiro, ai meu Deus Boa, peguei o pipocão ali Eita, não acertei como Boa Mais um dançou Só tem que ficar aqui matando, é isso? Tudo que eu tenho que fazer? Tá gostoso, hein? Nossa Nossa Só tiro horrível Foi o seguinte Dá a posição aí, segue bom Ah, mano Eu quero não Eu quero a minha sniper de volta Vou trocar pra essa daqui Boa Boa Caralho Calma Tá tudo ruim de enxergar Não sabia que tinha um aqui Lado direito agora Agora é lado direito Foi um já Cadê? Só tem isso? Isso é assim que eles reagruparam? Não pode me dar, né? Tá tranquilo Deixa eu aproveitar só pra dar uma riladinha Eu tinha visto um kit médico aqui nesse meio aqui Ali, ali, ali Ali, ali, ali Os tanques estão ali tretando Virou o World of Tanks Vai dar merda Ai, não tem ninguém em cima Olha, o cara acertou o meu tanque ali, mano Não atire Aguentem firme Dependendo a posição Opa Mais gente vindo por aqui Eita Que perdeu o chapéu, hein Mais um Foi mais um Deitadinho ali Mais gente vindo por aqui Já foi Esse sniper é mais forte, hein Ó Tudo one shot, one kill Tem outro deitado ali Ou já morreu? Acho que morreu nessa agora Morreu Opa Você vindo no mato Caralho, tá todo mundo aqui Olha isso Distribói tiro Distribói tiro Todo mundo colado aqui E eu lá Snipeando de O que que houve? O que que houve? Nossa, os aviões Os aviões chegando Chegaram matando geral Gostei, gostei Demorou Cadê? Me dá aí essa porra Me dá aí o bagulho Cadê? Cadê o cara da fumaça? Pô, não tem Como é que eu acabo com o tanque? Eu preciso de uma arma Preciso de minha onge Preciso de minha onge Ah, é M M que eu tenho que apertar Eu achei que eu tinha que pegar com o cara lá o bagulho Eu achei que eu tinha que pegar com o cara lá Porra, eu tinha que pedir aquela granadinha de fumaça Ó, foi um tanque pro caralho Beleza Ele tá largando aço Eu tenho que acertar ele agora Vai acertar lá Fica tranquilo Fica tranquilo que vai acertar lá O avião não vai Boa, boa, boa Boa, avião não O tanque não Mas tem mais Saca aqui agora Hum, taquei fraco Eu achei que ele ia avançar Ele tá avançando Mas eu achei que ia dar tempo Ih, mas destruiu Tá valendo, tá valendo Tem mais, tem mais Não, não tem Não tem Então agora é pra focar os caras Olha o cara vindo aqui, mano Alguém acerta um tiro nele Porra, só eu que tenho que resolver tudo Vamos reunir com o Pearson Posso vir por aqui? Posso, né? Obrigado Caralho Tomei dano pra caralho Zuzma, já chega me dando uma parada aí Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Isso já tá cagando tudo de novo Zuzio, me dá um kit aí Caralho Não deixou nem eu chegar no lugar, velho Tem que me proteger ali embaixo, ó Eu tô indo, tá vendo não? Não, não tô bem não O que eu tô avançando é o caralho Aqui eu seguro na pistoleba Aqui eu seguro na pistoleba Mas aí com o tanque fica difícil Com o tanque fica mais difícil Caralho, o que que houve? Será que explodiu o tanque na minha frente Ou o tanque que me explodiu? Não Não Uma pergunta para você Há quanto tempo o Pearson perdeu o juiz? Ah, isso eu não sei Ele receberá uma medalha por isso Caralho, eu vou dar um soco na cara do Pearson Até o final dessa campanha Cusão Olha, eu tenho que interrogar os malucos aqui? Pelo visto não Apesar de todo o esforço do Pearson em tentar nos matar Podemos defender o comboio Legal, não vai terminar de ler não ali Paramos totalmente a tática desesperada Do inimigo O Turner teria ficado com orgulho Ah, tá vendo? Pelo Turner, hein? Pelo Turner, hein? Puta que o pariu, velho Emboscada é o nome da porra da missão A última missão até que foi bem mais tranquila do que eu imaginava Comparada à penúltima que foi o capeta vestido de missão Vamos ver o que que essa daqui reserva pra gente, né? O Pearson não é mais o mesmo Posso sentir que também estou mudando Mas não posso me deixar levar Quero deixá-lo orgulhoso, irmão É, o Pearson tá mudando Tá virando Jeff, cuzão E cai FPS pra caralho em todo o começo de cutscene Pra variar O que ele quer? Nossa, eu tenho Aqui Cacete, o que tá fazendo, Susan? Não se mete, sargento Como é que é? Ei Como tá, hein? Que tal isso? Muito melhor Seu filho da puta Sargento Ei, fica fora disso Ei, para Ele não vale a pena Daniels Chico de idiota Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa Filho da puta Estava escondendo isso Me dá isso O que essa merda diz? São ordens pra plantar explosivos na ponte em Remagen O armamento vai ser carregado em caminhões em oito quilômetros ao norte daqui Se estou lendo certo É a última ponte que corta o reino Olha que interessante, Fritz Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui Eles não podem chegar ao reino O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando estas árvores Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador E o whisky dele Sabe o que mais deixa você bêbado? Vou ter minha Não, se não pararmos Styles Siga com o grupo do Pearson Vote a minha Daniel, Sussman Fiquem comigo enquanto eu coloco a última carga Daí buscamos os caminhões Pode deixar Bom, vamos lá Se não fosse o xilique Ah, porra Toda hora me extinguei esse tilt Se não fosse o xilique do Pearson A gente não ia descobrir esta porra Deste carregamento de explosivos, né, Cusão? E olha só como tá bonito Olha a iluminação Olha a iluminação desse jogo, mano E eu ainda tô jogando com os gráficos no low, 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 velho Meu Deus Se tem uma coisa que as LEDs realmente acertou Foi na porra dos gráficos, velho Porra, você tá plantando bomba na árvore? Pra quê? Vai explodir a árvore quando tá passando os caminhões? Isso aqui é maldade Isso aqui é maldade O que que eu faço aqui? Eu tenho que ir pra onde? É só seguir o Zussman? Opa, calma aí Tem um kit aqui, ó Ali o nosso sinal Caminhões chegando Deixa eu pegar essa garanha aqui Porque é melhor do que a porra da carabina Olha os caminhões lá, ó Vai explodir a árvore Vai parar geral E a gente metralha geral É isso? É essa que é a manha? Tô coçando o dedo pra matar esses malucos Ué Vai deixar passar batido? Ah, vai prender eles no meio Saquei Melhor ainda Opa, queimou aquele ali Nem precisei me mexer Bora, larga o aço Larga o aço Ah, isso aqui é amiguinho Ali não é não Ali não é não Já foram dois Como é que tem uma porra aqui que eu gostei Tem uma parada aqui Ué Porra Mas já tá pedindo pra dar reload Que bosta Cadê? Cadê? Tem mais gente viva Foda-se Opa E aqui, ok Aqui aliado É tudo aliado Não é a Esk Como é que eu saio daqui? É F Bora, vamos Caralho Esse cara tá vivo ainda, cacete Eu tô aqui no caminhão Que eu tô ligado Nossa, ele tava ligado em mim também Nossa Dois inimigos juntos aqui Quase me fuderam Meu Deus Não dá pra confiar em mais ninguém nessa vida Não sei onde é que é amigo Onde é que é inimigo Aqui já dançou Ali também Tem outro ali que eu não consegui acertar Dá um tiro Mas agora já foi pro saco Vamos avançando Morreu já Eita O caminhão explodiu Viado Que susto Nossa Começar tudo de novo agora Nessas da buceta, né Caralho Mas os caras já tão me acertando Vai tomar no olho do cu Vamos saber Essa porra aqui Essa porra aqui É o Q2 É dois, né Taca a granadeira No meio dos filha das putas Então Taca lá naquele caminhão Lá Isso Assustei Tem mais gente pra lá Taca lá também Mais umazinha só Vamos lá em cima Vamos lá em cima desse tanque aqui Não deu em nada Filha da puta Dá pra matar o maluco aí Obrigado Ok, ok Deu uma melhoradinha Com essas granadinhas aí Que eu mandei Vamos tentar dar uma avançada agora O cara veio pra cima Igual um monstro Achando que é Superman Já foi mais um Já foi mais Tá indo mais uma galera Eu tenho granada Eu tenho granada Taca a granada Taca a granada Taca a granada Tá arremessando a granada Bom, agora eu tô perto de um tanque Acho pouco provável que esse tanque vai explodir Bom, eu mandei os dois malucos ali pro caralho Deixa eu já dar uma rilada 100% aqui Pegar um kit com o Zuz Obrigado Cadê, cadê Vocês vão acertar tiro nos caras Ou eu tenho que depender tudo de mim de novo Tudo limpo Tudo tem que depender de mim nessa vida, né, cuzão Tá, e eu faço o que? É pra subir aqui? Demorou Vou ficar sentadinha aqui no canto, tá?